Conce-se que não votou, se pauta e se vê A gente pode beijar, se não consegue a vacina A gente pode beijar, se pauta e se vê A gente pode beijar, se pauta e se vê A gente pode beijar, se pauta e se vê A gente pode beijar, se pauta e se vê A gente pode beijar, se pauta e se vê A gente pode beijar, 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 se vê, se vê A gente pode beijar, se vê, se vê A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar, se vê, se vê A gente pode beijar, se vê, se vê A gente pode beijar, se vê, se vê A gente pode beijar, 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 se vê, se vê A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar, se vê E aí A gente pode beijar A gente pode beijar A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar A gente pode beijar, se vê A gente pode beijar, se vê Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. 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 Tch. Tch, 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 tch.